Eu tô aqui na loja conceito da Sono Quality pra falar pra você que o Natal de Fábrica já chegou. É a maior e melhor promoção do ano, já pensou? É aquela oportunidade de você adquirir o seu colchão que faz massagem, que delícia! Agora tem mais, hein? É o único colchão com 13 tecnologias. Pra você que sofre com dores nas costas, hernia de disco e até insônia, gente. Vem experimentar a vibroterapia no quarto do sono e respirar ar puro com a ozonioterapia emitida pelo colchão. Essa é a única loja conceito da América Latina. E mais, os colchões Sono Quality são protegidos com sistema de tratamento zero bactéria. É bom demais, gente! Agora é a promoção do ano com preços especiais pra você aposentado, pensionista e também dona de casa. Agora a promoção melhor ainda, hein? Pra você que adquirir um colchão de casal, ganha dois travesseiros tecnológicos. Vem cá, Soninho, vamos falar o endereço. Corre pra loja conceito da Sono Quality na Avenida Ibirapuera 2671 em Moema. Próximo às estações de metrô Eucaliptos e da linha Lilás, pertinho do shopping Ibirapuera. 93023-4571. Natal de fábrica na Sono Quality. Mas, vermelha para a gente tá investida por um volume de soldats de ropa como eu amateur. Ultima Uhri. Maravilha. Continuação do presente. Assurun北風 e 4703 em Moema,